Ela viu quando o bonde passou Como é que tô esse moleque atu? Tá de nave do ano rasgando o asfalto Tá o fluxo, olha só o trilho do cordão Não tem gente escrito patrão O rolexo, o pulso, o pão, o mizuno Na taça, a chandão, é os menino que foga Os garoto tá na moda A patinha se derrete, as nove anchora E a piranha adora Assim que vai, assim que é a fã Mineiro e mulher, quem não quer gastar vontade Tem um sonato, assenta a fé Assim que vai, assim que é a fã Dinheiro e mulher, quem não quer gastar vontade Tem um sonato, assenta a fé E quando o menor passar Presta atenção no traje Role, estrela, costa e mostra Ou se não, uma edgarde Escuta o ronco da nave Mas não vai se esquecer Que a humildade prevalece O essencial é tirar um lazer Assim que vai, assim que é a fã Dinheiro e mulher, quem não quer gastar vontade Tem um sonato, assenta a fé Assim que vai, assim que é a fã Dinheiro e mulher, quem não quer gastar vontade Deu um sonato, assenta a fé Ela viu quando o bonde passou Como é que esse moleque ator Produções e mixagem DJ Will Mixer E aí E aí E aí Obrigado.